Oi pessoal, eu tenho aqui as sementes do cupuaçu, eu tirei a polpa do cupuaçu, daí ficou as sementes, olha eu vou falar o que eu fiz com as sementes, vou trazer elas para plantar, eu peguei elas, lavei, lavei elas umas três vezes para tirar um pouco doce dela, aquela massinha que tem em volta, e daí eu coloquei ela na calçada lá no chão para dar uma secada para me trazer para casa, porque eu não ia plantar isso lá no sítio agora, daí eu coloquei num dia, no outro dia eu já trouxe, e ela chegou aqui, no outro dia já apareceu o olhinho, ela está querendo brotar as sementes, então gente, vou já começar a colocar elas nos potinhos para nascer, olha como é fácil colocar a muda de semente de cupuaçu para nascer, gente, não pode demorar colocar elas para nascer, três dias que tirou da polpa já estão assim, deve ser porque eu deixei elas molhadinha, já está nascendo, então vou começar a colocar algumas lá para nascer, bom pessoal, como vou mostrar aqui para vocês, que vou plantar ali esse semento cupuaçu, aqui tem o terra que eu trouxe do sítio, uma terra bem fofinha, eu vou usar essa terra para mim colocar aqui, nesses potinhos, vou usar esses aqui, ó, que é daquelas mudinhas que vem em horta, então vou reutilizar esse aqui, vou colocar em garrafa peste, tem muita muda, gente eu tenho que arrumar bastante lugar para plantar, então pessoal, sabe quantas sementes eu contei aqui, que a gente tem para plantar com essas aqui, 133 sementes, olha gente, tem que botar logo nascer essa sementadinha, então é isso pessoal, vou ajeitar lugarzinha para cada semente desse, tá bom? pessoal, eu tenho aqui a semente do cupuaçu para plantar, então eu tenho uma bandeja, essa bandeja aqui é 162 células e ela é pequena, mas é o que eu tenho aqui, ela é de 31 ml, mas vai caber a sementinha do cupuaçu, ó, eu vou aumentar ela, brotar, enraizar, né, então eu vou colocar aqui mesmo, eu não tenho outro lugar e é muita semente, então eu vou usar essa bandeja e vou colocar as sementes para nascer aqui então pessoal, terminei de colocar as sementes, né, na bandeja, ainda falta cobrir algumas ali, são 130 e poucas mudas, mas já coloquei alguma lá, né, naquele potinho e agora aqui eu vou cobrir elas com a terrinha, né, está cobrindo e vou molhar em seguida, jogar uma aguinha para elas continuar a germinação delas colocar a terrinha ali nas outras tem que cobrir bem, gente, porque aqui tem, parece uns ratinhos de noite, catar as sementes mas é isso, agora é só regar e elas já estão germinando, né, então daqui para frente agora é só cuidar direitinho, deixar na sombra, no lugar sombreado daí elas vão nascer rapidinho oi pessoal, é, vou mostrar para vocês como já está as mudas do cupuaçu que eu coloquei na bandeja, olha, nasceram todas eu já estou tirando elas daqui, porque eu não tinha potinho, né, e estou arrumando aos poucos os potes para colocar acabei de tirar essa, olha como ela está enraizada e agora eu estou colocando assim, olha, os potinhos que eu consigo, porque é muita muda e eu não achei no mercado aqui a sacolinha para comprar, meu marido tem que procurar em outras lojas ainda enquanto isso eu vou colocando nos potinhos de refrigerante, de água, de manteiga, o que vai achando aqui em casa eu estou colocando para não ficar sem fazer o transplante da muda, porque ali é muito pequeno e ela logo vai estragar a raizinha dela, né, então é isso que eu estou fazendo e mostrando aqui para vocês eu tenho algumas mudas aqui, ó, nessa bandejinha maior, eu já coloquei algumas por aqui nos potos, então é assim que eu estou fazendo, tá, são mais de 130 mudas Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar aqui para vocês as minhas mudas de cupuaçu já tem 30 dias que eu plantei essas mudas nessa bandeja de horta, que não é própria, né, para colocar aqui na... essa semente de frutífera, essa bandeja de hortaliça mas como eu não tinha uma sacolinha, não tinha no dia que eu consegui a semente eu não tinha a sacolinha e nem as garrafas prontas eu vou reutilizando agora aos poucos, né, as garrafas que eu estou encontrando que eu pedi, né, para os parentes juntar e eu vou plantar elas, aí eu vou mostrar aqui por baixo para vocês verem como passou as raízes, ó como as raízes passaram para o lado de baixo isso significa que já está passando o tempo de eu tirar ela daqui, né, ó, como está a raiz essa daqui saiu sem terra já passei alguns lá para o pote também e agora eu vou começar a cortar essas garrafas que eu vou colocar mas eu tenho que procurar outras alternativas para tirar logo urgente daqui essas mudas senão elas vão sofrer, né, no crescimento delas então pessoal, essa muda aqui eu fiz ela na bandeja de hortaliça que não é a ideal, né, só que eu não tinha um saquinho para colocar e nem as garrafas pet que eu estou reciclando as garrafas pet colocando as mudas não só garrafas pet, mas qualquer tipo de garrafa que dei para plantar essas mudas aqui, gente, estão com 30 dias uma aqui, eu vou tirar uma do meio aqui para vocês verem como está olha o enraizamento dela, então já ela nem está saindo com a terra porque a raiz já passou por baixo, né, mas então agora eu estou reciclando as garrafas aqui, vou colocar algumas na garrafa eu vou usar aqui um substrato que eu tenho aqui que eu comprei mas você pode usar aí em qualquer terra adubada, sabe é só preencher os litros e colocar as mudinhas então pessoal, vou fazer só uma demonstração porque tem muitas mudinhas para colocar aqui ó vou colocar essa que já está solta e com o auxílio de uma colher eu faço aqui uma fendinha aqui no meio da terra e coloco a muda e aí pode cobrir com um pouco mais de terra vamos colocar mais um pouquinho de terra se você quiser encher o litro também pode, mas eu não vou encher não ó, aqui já está plantadinha a nossa muda de tipo assim é só você deixar ela na sombra e regar, né aí pelo menos duas vezes ao dia se não estiver num local que chove, né se estiver num local seco aí você vai molhar aqui duas vezes ao dia pelo menos essas plantinhas aqui para ela ficar bem mais bonita e saudável tá bom pessoal então é isso aqui eu vou colocar elas nas garrafas nos colos que eu consegui e depois eu mostro o resultado final aqui para vocês, tá olha que coisa mais linda então é isso Oi pessoal, tudo bem com vocês? pessoal, hoje estou aqui mostrando minhas mudas de cupuaçu como ficaram eu fiz mais de 100 mudas eu nem coloquei todas aqui mas eu fiz mais de 100 mudas de cupuaçu ao todo dá mais ou menos umas 150 mudas por aí aqui só está uma parte delas que eu vim mostrar para vocês porque algumas eu coloco em outros cantinhos, né então eu não tinha na época os vasinhos para colocar o saquinho depois minha esposa arrumou esse saquinho de muda para eu colocar mas aí eu coloquei só uma parte porque as outras já estavam já plantadas nos potinhos, nos copinhos então elas ficaram assim e elas estão desenvolvendo muito bem, gente essas mudinhas foi plantada semente no início de março, né final de fevereiro, início de março então elas estão praticamente um quê? Dois meses, né é isso abril, maio elas estão com dois meses estão desse tamanho que vocês estão vendo eu achei que elas tiveram um desenvolvimento bom mesmo sendo um lugar quente, né elas ficaram assim, igual vocês estão vendo aí algumas já se desenvolveu mais, né, que as outras mas isso aqui é o resultado da minha semente de cupuaçu esse é o resultado aqui das nossas mudas de cupuaçu, gente espero que tenham gostado curte, compartilha, comenta deixa aí o seu comentário, né o que você achou se você também deseja comprar a muda de cupuaçu também a gente vai começar a vender algumas mudas e se você tiver interesse é só deixar aí nos comentários então até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau 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 tchau